Aê, quer meter pra mim quer vir, gente? Logo eu, negou no WhatsApp, ah, escuta essa besteirinha aí, ó Ela quer meter de santa, mas achou que ela esqueceu A mulher ficou de quarto e quem sarrou nela fui eu, logo 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 eu Deixa ela achar que eu tô de bobeira, deixa ela achar, deixa ela achar O ZW tá cantando, faz mulher ficar de quarto, tá achando o que me enrola, tá achando o que me enrola O ZW tá cantando, faz mulher ficar de quarto, tá achando o que me enrola, tá achando o que me enrola Elas gostam que bate, elas gostam que xinga Elas gostam que pega firme, esculache e mete a pica Elas gostam que bate, elas gostam que xinga Elas gostam que pega firme, esculache e mete a pica Mete a pica, mete a pica Vai, vai, vai E aí, cê já pá? Manda pra ela aí, vai cachorro, vai cachorro, vai cachorro Ela quer meter de santa, mas acho que ela esqueceu A mulher ficou de quarto e quem sarrou nela fui eu Logo eu, logo eu, logo eu, logo eu, logo eu, logo eu, logo eu Deixa ela achar que eu tô de bobeira, deixa ela achar O ZW tá cantando, faz mulher ficar de quarto Tá achando o que me enrola, tá achando o que me enrola O ZW tá cantando, faz mulher ficar de quarto Tá achando o que me enrola, tá achando o que me enrola Elas gostam que bate, elas gostam que xinga Elas gostam que pega firme, esculache e mete a pica Elas gostam que bate, elas gostam que xinga Elas gostam que pega firme, esculache e mete a pica Mete a pica, mete a pica Vai, vai, vai FALT! 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 FALT!